J. D. Santos Nemori Bukhar, Hato Assunto, Neha, foi em presídio aniversário do Partido Conto Niam Badala Sanulu, no inaugura Sede Nacional Conto Iham Malewana, domingo, Neha. Liderança máximo do Partido Conto Neha, Teten, Partido Conto, se cumpre na promessa e a campanha, Conabá, Atulori Membro Governo Sira, Rússi Conto, Barralo Joramento, Iha Fora Melau. A promessa do Membro Governo Sira, Barralo Joramento, Iha Fora Melau, Neha, liderança máximo do Partido Conto, José D. Santos Nemori Bukhar, se realiza e a Loura Sanlu Sinhat, Fulana Augusto, Tinanem. Iha Fulana Ida Tan, Se Halo História Fomu Ida, Nebe Maka, Conto, Halo Promessa Gona, Iha Campaina, Cataxelori Membro Governo Sira, Atulori Eram Malau. Maka, Iha Loura Sanhedra, 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 Iha Tava conto atua prende, conto a cara luta, tu irmãos siram na infatio. Conto, inipro-sepia até teona, katak, tanau rai, tanau lisa, no emar. Peis bransa no karidade, katak, loro nida, ita se moris dia, loro nida, ita se heta. Baloris, para aida nida, ita se heta, tamba, ita, kriamijade, ita, entre emaida, ba, emaida, entre politikida, ba, politikida. Tamba, ita nembaka, partidu konto, hak arraspeta, ba, partidu konto, lahia, partidu a, partidu b, mat, a, liu, o, diak liu. Conselheiro máximo partidu konto, ne, hateten, konto se esforço, hodihalo buat diak hotu, ba, povo, no raidoben timor-este, no ne, iha futuro, jara santuang, husi, kela, jara santfun, konto ha forza na fatensira na luta, no mehi, ba, povo, no nação. Almeida dos Santos, Ferdi Suárez, Zemen. Almeida dos Santos, Ferdi Suárez, Zemen.